Olha o barulho, olha o barulho que vai rolar Tu sento, 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 sento O sentou gostou na piroca, tu foi pedindo mais Acalma menina, desse jeito tira minha paz Eu vi o perigo, te recito em trocar de olhar Vou te convidar pra sentar Serra nova, putaria pretinho que lança pra tu Novinha sapeca se acaba em cima do peru Tu sentou gostou e por isso tive que mandar De boca na piroca, de boca na piroca, de boca na piroca Olha o barulho, olha o barulho que vai rolar O sentou gostou na piroca, tu foi pedindo mais Acalma menina, desse jeito tira minha paz Eu vi o perigo, te recito em trocar de olhar Vou te convidar pra sentar Serra nova, putaria pretinho que lança pra tu Novinha sapeca se acaba em cima do peru O sentou gostou e por isso tive que mandar De boca na piroca, de boca na piroca, de boca na piroca Olha o barulho que vai rolar Buu-bu-bu-bu-bu-bu-bu-bu-bu-bu-bu-bu-bu-bu-bu-bu-bu-bu-bu-bu-bu-bu-bu-bu-bu-bu-bu-bu-bu-bu-bu-bu-bu-bu-bu-bu-bu-bu-bu-bu-bu-bu-bu-bu-bu-bu-bu-bu-bu-bu-bu-bu-bu-bu-bu-bu-bu-bu-bu-bu-bu-bu-bu-bu-bu-bu-bu-bu-bu-bu-bu-bu-bu-bu-bu-bu-bu-bu-bu-bu-bu-bu-bu-bu-bu-bu-bu-bu-bu-bu-bu-bu-bu-bu-bu-bu-bu-bu-bu-bu-bu-bu-bu-bu-bu-bu-bu-bu-bu-bu- Ah, 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 ah